Na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, parentes de Edmar Rodrigues Soares estão abalados com a morte trágica que teve o trabalhador de 33 anos. Ele caiu de uma altura de cerca de 10 metros ao se desequilibrar em uma construção civil. O acidente de trabalho aconteceu nesta obra, onde é erguido um shopping no centro de Timóteo. Segundo o Corpo de Bombeiros, Edmar Rodrigues Soares, de 33 anos, trabalhava na parte superior e, ao tentar desmontar uma estrutura de sustentação da laje com o pé de cabra, se desequilibrou. Quando houve o desequilíbrio da pessoa, ela veio ao solo sem nada que obstruísse a sua queda, preservasse o seu corpo da queda ao solo. Então, ele foi direto, a gente entende que, devido ao mecanismo da lesão e como ele foi encontrado no local, ele veio a óbito assim que caiu. De acordo com testemunhas, o homem trabalhava no penúltimo andar da construção civil, quando se desequilibrou e caiu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sem o cinto de segurança no momento da queda. Segundo testemunhas, o rapaz, ele estava retirando a treliça que apoia a laje. No momento que ele foi usar um pé de cabra, ele desequilibrou e veio a cair. Como mesmo não estava de uso de cinto de segurança, então ele desequilibrou e veio a queda. Nada que o impedisse da queda. E no momento da chegada, o capacete de segurança estava ao lado do corpo. Então, a gente não consegue afirmar se ele estava usando ou se o capacete estava solto na cabeça. O prédio está em obras há cerca de um ano e meio e tem nove andares. Os familiares de Edmar disseram que ele trabalhava na obra onde ocorreu o acidente há cerca de dois anos. Era um profissional respeitado no setor da construção civil e por quem o contratava. Foi um bom companheiro, um bom amigo, compreensivo, família, né? Carinhoso com muita gente, com todo mundo aqui, todo mundo gostava dele. Ele trabalhou, acho que uns três, quatro, cinco anos lá em Patinga. A empresa, a obra acabou lá e veio para cá. Aí ele ficou uns dois meses, uns cinco meses no seguro. Aí depois terminou, ele voltou para a obra de novo. Já ia fazer, acho que uns dois, três anos que ele estava nessa obra. Aqui os vizinhos, tudo estão sentindo, porque gostava muito dele, né? Graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus pelos 35 anos de vida que ele deu ao meu filho. Foi muito triste a perca dele. Mas a gente tem que aceitar que Deus deu e Deus tomou. E bendito é o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. A equipe de jornalismo da TV Leste durante todo o dia tentou falar com os responsáveis pelo empreendimento, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.